Música Você já ouviu falar no site Apoia-se? É uma plataforma digital de financiamento contínuo e coletivo bem interessante. Caso queira ajudar o plano geral a continuar existindo, considere se tornar um apoiador. Você vai receber recompensas bem legais e ainda ajuda na realização de um sonho. O link da campanha está na descrição e um bom vídeo. Como falei no último vídeo, o ano de 2019 foi incrível para o cinema. Diversas obras maravilhosas e inesquecíveis. Mas também tivemos o lado ruim e eu não poderia deixar de falar sobre os piores filmes de 2019. Música Preciso avisar que Cats, um longa que está sendo muito comentado ultimamente, não estará nesse top 10. Simplesmente pelo fato de que não assisti ainda e eu não posso analisá-lo. E antes de começar, gostaria de citar algumas obras que quase entraram na lista. Cemitério Maldito. Um remake horrível que era para ser um terror e acaba sendo uma comédia. Deixa a Neve Cair. Um clichê de adolescentes insuportáveis com várias histórias simultâneas e todas elas são desinteressantes. Campo do Medo. Uma premissa que tinha potencial de ser intrigante, mas resulta em uma direção confusa e bagunçada. Mas o décimo pior filme que assisti de 2019 foi Maligno. Música Dash. Dash. O estranho comportamento do filho de Sarah, Miles, indica que uma força maligna se apoderou dele. Então a mãe vai atrás para investigar o que está acontecendo. Um dos maiores problemas do longa, e que acontece o mesmo em outros filmes dessa lista, é que os personagens são estúpidos e ignorantes. Por conta do roteiro e da direção da obra. O diretor tenta utilizar da escuridão como um recurso de terror. E claro, é o artifício mais óbvio. Porém, nesse filme não funciona nem um pouco. Porque os personagens simplesmente podem acender a luz a qualquer segundo. E isso nem passa pela cabeça deles. Além disso, acaba ficando cômico em vários momentos. As atuações são péssimas, não existem motivos para algumas ações. É ruim. Ruim mesmo. Esse ano tivemos muitos remakes. Dumbo, Aladdin, Rei Leão. Alguns foram bons, outros nem tanto. Mas teve um que foi horroroso. O nono pior filme que eu assisti, de 2019, foi Jacob's Ladder. Paul, calma. Calma. Jacob, você tem que acreditar em mim. O seu irmão precisa de ajuda. Após perder o seu irmão em combate no Afeganistão, Jacob retorna para casa e descobre que seu irmão na verdade está vivo. Porém, ele começa a entrar em um estado de paranoia e tem que lutar para manter a sua sanidade. Esse filme é um remake do clássico Alucinações do Passado, com Tim Robbins. E eu gostei da ousadia do diretor de tentar contar uma história até que diferente da original. Porém, ele erra em absolutamente tudo. A direção é completamente confusa. Toda a questão filosófica sobre a vida na obra inicial é esquecida aqui. O longa não sabe se é um terror ou um drama. E no final das contas, vira uma comédia com péssimo CGI. Os sustos não funcionam. E o protagonista vira insuportável. Porque tudo que ele sabe fazer é desmaiar. Jacob's Ladder é péssimo e acaba insultando o original. Tivemos diversos filmes horríveis de terror esse ano. Lá a influência e a maldição da chorona são provas disso. E ainda teremos outros que estão nessa lista. Mas o oitavo pior filme que eu assisti de 2019 foi A Hora da Sua Morte. Durante uma brincadeira no trabalho, Queen baixa um aplicativo que supostamente prevê quando o usuário morre. Então ela descobre que morrerá em três dias. Olha, sinceramente, lendo a sinopse, já dá pra saber que será mais um filme clichê de terror. E realmente, é. Eu não sabia onde estava com a cabeça quando decidi assistir esse longa. Mas nossa, que horror. Os atores estão péssimos. A história é banal que chega a dar sono. E o final é o mais bobo e previsível possível. Sem dúvidas, o que te deixa mais aterrorizado é você não conseguir desinstalar um aplicativo no seu celular. Isso é o que dá mais medo. Na próxima colocação, eu fujo um pouco do terror. Mas entro no mundo das fanfics. Fãs que utilizam de uma história ou personagem de um determinado trabalho já existente para criar a sua própria história baseada nele. Como 50 Tons de Cinza, que é uma fanfic de Crepúsculo. Mas o sétimo pior filme que assisti, de 2019, foi After. Tessa Young é uma jovem com uma vida simples e encaminhada. Mas com a chegada de um homem atraente e cheio de mistérios, tudo muda. Esse filme chega a ser errado. Eu não li a fanfic original, mas eu espero que seja muito melhor que o longa. Porque ter uma relação obsessiva e de certa forma abusiva não é certo como o filme tenta dizer para o espectador. Além disso, o trabalho de direção de atores é péssimo. O personagem Harding parece um sociopata sem expressão alguma e sempre fazendo cara de mal, como se isso fosse extremamente sexy. Além de que a trama é muito previsível. After é insuportável de assistir. De verdade. John Travolta nunca foi um dos melhores atores de Hollywood, mas sempre se esforçou para fazer um bom trabalho. Mas em 2019, ele fez três péssimos filmes. Trading Pants, The Poison Rose E o sexto pior filme que eu assisti de 2019, The Fnatic. Moose é um fã obcecado que persegue seu ator favorito. Tudo começa a ficar meio esquisito quando a sua obsessão por ele se torna incontrolável. Em um filme sobre personagem e seu desenvolvimento, temos que ter no mínimo empatia por ele. Algo que não existe nesse longa. Moose é insuportável. Parece um bebê de 50 anos. As escolhas do roteiro não fazem o menor sentido, assim como a sua motivação para estar exato. Ele é assim porque quer e pronto. Além disso, colocar o John Travolta como o desconhecido obcecado e o Devon Sawa, que você possivelmente nunca ouviu falar como um ator famoso, é brincadeira. Quando o roteiro é péssimo e a direção é pior ainda, não existe salvação. Elogiei bastante a Netflix que teve filmes originais ótimos em 2019, porém também tivemos alguns péssimos. Seis vezes Confusão e O Silêncio são dois exemplos disso. E o quinto pior filme que eu assisti de 2019, O Aplicativo. Nick é um ator e herdeiro que fica obcecado por um aplicativo de encontros, que o faz adotar um comportamento autodestrutivo. O longa tenta passar uma mensagem legal até, mas, nossa. A obra se auto-sabota, a direção é confusa, o roteiro se contradiz, os atores estão péssimos, tem cenas metafóricas que são completamente desnecessárias e personagens que até agora não sei porque estão na trama. O único detalhe que eu consigo elogiar é a direção de arte em alguns momentos, que retrata bastante a personalidade do protagonista, que é insuportável, por sinal. Vou ser sincero com vocês, o filme tinha um potencial muito bom, muito bom mesmo, mas ele é vazio, completamente vazio. Eu não aguento mais falar de filmes de terror nessa lista, e ainda vão ter mais. Para quem gosta do gênero, realmente 2019 não foi o melhor dos anos. O quarto pior filme que eu assisti de 2019, foi Witches in the Wood. Um acidente acontece durante uma nevazca e deixa um grupo de estudantes presos no meio do nada. Bom, eu vou resumir o que acontece na obra para vocês. Nada. Exatamente nada. Praticamente o filme inteiro vemos personagens burros, insuportáveis e clichês, falando merda sem parar. É um bom longa para você dormir de tão tedioso, ou para ficar rindo junto da sua família de tanta vergonha alheia que é. O roteiro é horroroso e cheio de furos. As tentativas de tensão são cômicas demais. A maquiagem é péssima. Uma das únicas qualidades do filme é o ator do High School Musical. Witches in the Wood é péssimo e chato. Finalmente, depois de muito sofrimento, chegamos no top 3. E a partir daqui eu me questionei várias vezes. Como e por que deixaram os diretores vazerem esses filmes? O terceiro pior filme que assisti de 2019 se chama Morte Instantânea. Bird Feature é uma adolescente tímida no ensino médio. Ela encontra uma câmera polaroide amaldiçoada. E todos que aparecem em alguma foto tirada pela câmera têm um fim trágico e violento. De todos os filmes que assisti, ouso dizer que esse tem os piores jump scares que eu já vi. A mixagem de áudio também chamou a minha atenção por ser muito mal feita. Mas o maior problema é o roteiro, sem dúvidas. As soluções são bestas. Os personagens chegam a serem imbecis pelas escolhas. Nos primeiros minutos, o diretor acaba com toda a atenção do resto do filme, contando basicamente a história da obra em um flashback. Esse comecinho é bem melhor que o resto do longa inteiro. As atuações são péssimas. O monstro é péssimo. Tudo é péssimo. Mesmo. O próximo filme é o último de terror dessa lista. E finalmente, porque eu não aguentava mais. Na verdade, eu nem sei se posso considerá-lo terror. Porque na maior parte eu fiquei rindo. E quando eu não estava rindo, eu estava me controlando para não dormir. O segundo pior filme que assisti, de 2019, foi Obsessão Secreta. O que é isso? É estranho. Jennifer Williams é brutalmente atacada e perde parte da sua memória. Enquanto se recupera dos ferimentos, a mulher corre risco de vida quando percebe que seu marido não é exatamente quem ela acreditava ser. Sem ser as péssimas atuações, a direção de arte inexistente, a fotografia relaxada, a montagem que acaba piorando as atuações, a direção confusa, a tentativa de tensão que fica cômica. Mas o maior problema foi novamente o roteiro. O longa podia durar 10 minutos. Sério. Era só o roteiro fazer sentido que o filme tinha acabado. Tem vários momentos que o roteirista inventa algo do nada só para continuar a trama. Sendo que mesmo assim, continua previsível. Se você quer ver algo para rir ou para dormir, recomendo muito Obsessão Secreta. Por mais que eu tenha criticado todos esses longas, eu recomendo muito que você assista todos. Porque é assistindo filmes assim que valorizamos os bons de verdade. E o pior filme que assisti, de 2019, é um original Netflix. se chama Crush à Altura. Jody é uma adolescente cheia de inseguranças por ser a pessoa mais alta da sua escola. Porém, quando um aluno sueco chega na sua classe, ela finalmente tem a chance de namorar um garoto mais alto que ela. Antes de fazer minha análise sobre o filme, eu queria pegar uma frase que a protagonista fala logo no começo. Realmente, que problemão, hein? Todas as desculpas e soluções do filme tem a ver com a altura dela, e como ela se sente mal com isso. E tudo bem, por mais que eu ache ridículo, ok, é um filme. Mas isso não retrata um adolescente de forma alguma. Por mais que eu tenho assistido? O que você está fazendo? Compriendo o cano de Pachelbel em Minas Gerais pode ser suficiente para jogar o time de New Orleans, mas se eu quero ganhar o time de Louisiana, eu tenho que passar para o meu jogo. Cool Cool